Alô, alô, levanta da cadeira por favor, alô, 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 levanta que a peruche já chegou. Pois a peruche chegou e a galera gritou, dez, nota dez, eu quero a dez, qual louco que criou? Esse enredo genial, que legal, que legal, se propõe a mostrar, quem não deixa o samba sambar? O mestre sala, a porta bandeira, a velha guarda baiana, o pavilhão, o perro, a colombina, a bateria em delírios me fascina. Tem efeitos eletrônicos, supersônicos pra se ver, depois que o visual virou quesito, vale tudo, pode crer. Nos classificados do samba, gente bamba, virou profissão, saudade, se a saudade deixa disso, o dia é um compromisso, não é mole não. Na velinha um avião, linda as mulatas de bumbum de fora, estou a mil por hora, explode a sedução. Zoom, 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 plim, plim, plim Na tela em um avião Lindas mulatas de pumbum de fora Estou a mil por hora Explode a sedução Nem melhor, nem pior que ninguém Diferente Se o soma pé no chão é o que nos resta Escuta o meu grito de alerta Nem melhor, nem pior Que ninguém diferente Peruxa, peruxa Se o samba pé no chão é o que nos resta Escuta o meu grito de alerta Hoje a peruxa chegou e a galera gritou Dez, nota dez, eu quero a dez Qual o louco que criou? Esse enredo genial Que legal, que legal Se propõe a mostrar Quem não deixa o samba sambar O mestre sala, a porta-bandeira A velha guarda, a baiana, o pabrião O Pierrot a combinar A bateria em delírios me fascina O Pierrot a combinar A bateria em delírios me fascina Tem efeitos eletrônicos Supersônicos pra se ver Depois que o visual virou quisídeos Vale tudo, pode crer Nos classificados do samba Gente bamba virou profissão Saudade Se a saudade deixa disso O dinheiro é um compromisso Não é mole não Zum, zum, zum Plim, plim, plim Na telinha um avião Lindas mulatas de bumbum de fora Estou a mil por hora Explode a sedução Zum, zum, zum Plim, plim, plim Na telinha um avião Lindas mulatas de bumbum de fora Estou a mil por hora Explode a sedução É melhor, é pior que ninguém Diferente Se o samba pé no chão é o que nos resta Escuta o meu grito de alerta Nem melhor, nem pior que ninguém Estou a mil por hora